Olá, galera do oitavo ano, um prazer, professor Jairo, estou com saudade de vocês, mais breve nós estaremos juntos novamente, enquanto não chega esse momento, nós vamos aqui com a nossa videoaula, trazendo informações, conhecimento e até troca de experiência então você que está aí sentado no seu sofá, já pegou seu livro, pega o teu marca-texto, teu caderno para que você venha já estudar mesmo, escrever os assuntos que nós vamos estar debatendo nessa aula e o tema da nossa aula de hoje, que é arte, nós vamos trabalhar arte, é a unidade 1, capítulo 3, grafia de sons então nós vamos compreender um pouquinho sobre a grafia do som, nós vamos conhecer um pouco da música da história da música e alguns ritmos que estão presentes no livro e que nós vamos debater nessa videoaula espero que você esteja bem, sua família esteja bem, nós vamos a partir de agora falar um pouco sobre música e sobre grafia dos sons primeira coisa que nós vamos estudar e até mesmo tentar relembrar é um pouco sobre a história da grafia musical primeira coisa, historiografia musical escrever ou grafar uma música é transformar os sons em sinais gráficos para que possam ser produzidos depois com a maior exatidão possível ah professor, então quer dizer que a nossa aula hoje, nós vamos discutir sobre música nós vamos discutir sobre sons, sobre grafia e nós vamos tentar entender um pouco sobre como os grandes músicos, os maestros estão aí há muitos anos criando e fazendo composições importantíssimas da música brasileira ou da música mundial isso mesmo, nós vamos entrar um pouco nesse mundo nós sabemos que a arte, ela é expansiva então como a arte é expansiva, nós temos essa condição de discutir sobre várias atrações ou poderíamos dizer, discutir vários momentos em que a arte está presente seja no teatro, seja na dança, seja na música ou em outras situações então hoje a nossa discussão é sobre sons, sobre grafia da música então o que ele está falando aqui? primeiro vamos tentar fazer uma releitura do que se tem nesse slide então vamos lá escrever ou grafar uma música é transformar os sons em sinais gráficos para que possam ser produzidos depois com a maior exatidão possível então alguém que escreve, escrever vem de grafar uma música ele vai dizer que é transformar essa escrita, essa grafia em sons, em sinais gráficos ou seja, alguém que vai lá, escreve uma música depois ele vai pegar essa música e ele vai começar a pensar que melodia aquela música vai ter então isso ele está falando justamente sobre grafia outro ponto, talvez os povos do passado possuíssem alguma forma de grafia musical mas não existe registro deles não existe registro para que a gente venha discutir em relação a isso como era organizar esse processo da grafia do som, da música no passado então o que a gente sabe, o que é referente da música é que o homem ao longo dos anos ele começa a buscar e a pesquisar e a se aperfeiçoar em relação à música em relação ao ritmo, em relação ao som então tudo que o homem consegue produzir hoje foi através de estudos, de pesquisa ouvindo outros professores que estão lá na prática de sala de aula em relação à música, tá? vamos continuar e aí uma pergunta que eu faço para vocês o que é música? pergunte aí para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos o que eles entendem, o que na perspectiva ou na visão deles o que é música? agora eu pergunto para você, o que é música? e eu pergunto também para as pessoas que estão em volta o que é música? então é uma pergunta que muitas pessoas podem até fazer e que muitas vezes na hora de dar uma resposta você se confunde um pouco então nós vamos tentar trazer aqui essa resposta o que é música? a música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos repetindo a música é uma forma de arte ah, então nós estamos estudando sobre arte então nós já sabemos que a música é uma arte independente do ritmo da melodia a música, ela é uma arte e ela é uma arte que vai passando de geração para geração ou seja, os nossos pais eles gostavam de um estilo de música os filhos talvez gostem de outro estilo de música mas isso não quer dizer que não é arte então ele começa trazendo uma definição bem simples e importante para que todas as pessoas possam compreender que a música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos ora, então a música vai ter uma combinação de vários sons e ritmos isso é uma combinação não é algo desorganizado na música é necessário essa combinação como ele está colocando de sons e ritmos seguindo uma pré-organização ao longo do tempo é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana então vamos voltar um pouquinho nesse texto para a gente compreender melhor é interessante que quando você lê um texto uma frase você possa reler mais de uma vez para que você possa compreender a mensagem importante que aquele texto está tentando passar para vocês então, quando diz aqui seguindo uma pré-organização ao longo do tempo a música ela vem ao longo do tempo ao longo dos anos sendo passada de geração a geração e quando a música passa de geração a geração a gente consegue perceber que com isso vem os vários sons e ritmos de várias épocas acompanhando a música e quando eu digo que é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana ele está dizendo que é necessário que o homem conheça a música é necessário que os nossos familiares estejam envolvidos com a música porque isso é cultural como assim professor? ah, cultural está falando que cada país tem um estilo próprio é cultural de uma nação é cultural de um povo a gente vai colocar ritmos ou melodias que são específicas de países então por essa razão que os autores vão definir e dizer que é uma prática cultural e óbvio humana porque essa é uma capacidade intelectual do homem a música ou de criação ou tocar algum instrumento então somos nós humanos que temos essa capacidade de estarmos trabalhando justamente nessa perspectiva dos sons e dos ritmos não se conhece nenhuma civilização novamente ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias ou seja todas as civilizações ou agrupamento como eu estava falando para vocês países comunidades igrejas religiões grupos eles vão ter eles possuem manifestações musicais próprias ok? então todos eles vão ter essas manifestações musicais é algo que identifique o grupo é algo que identifique aquela religião é algo que identifique aquele país é algo que identifique aquela cultura local daquela cidade ou uma tribo indígena então isso é justamente o que está no texto não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua ou seja alunos todas as essas manifestações musicais elas vão estar presente em civilização ou agrupamento ou seja nós estamos e nós vivemos em grupo como sim profissional vivemos em grupos por exemplo quando nós estamos na escola nós estamos em um determinado grupo quando eu saio da escola quando eu vou para minha casa eu estou em outro grupo no grupo familiar as discussões do grupo da escola elas não são iguais as discussões do grupo familiar quando eu saio do grupo familiar naquele momento e eu preciso me deslocar em algum lugar eu vou estar em outro grupo talvez um grupo de amigos a discussão do grupo de amigos não é praticamente a mesma discussão do grupo familiar e do grupo da escola e aí surge uma outra discussão aí você me pergunta mas o que tem a ver essa discussão do grupo na escola do grupo em casa e do grupo de amigos com essa discussão em relação a música tudo preste bem atenção porque eu vou ler mais uma vez esse trecho para vocês não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias ou seja você vai tendo afinidade com pessoas no teu grupo de amigos no grupo de vivência no dia a dia conforme também o gosto musical então as pessoas vão se adaptando a essa realidade do gosto musical então é sobre isso que nós estamos falando hoje vamos lá eu trago um tema que está presente no nosso livro que é o canto a chão o canto a chão é a denominação aplicada a prática monofônica de canto utilizada desde os primórdios da idade média com os monges reginaldinos o que é isso professor? que tem no livro mas eu não consegui compreender de fato então mais uma vez essa palavra chama-se canto a chão essa palavra ela vai expressar algo específico que estava presente desde os primórdios da idade média com os monges reginaldinos por cantores nos rituais sagrados originalmente desacompanhada historicamente diversas formas deste canto como o canto gregoriano ah agora a gente consegue ter uma compreensão melhor sobre isso justamente o canto a chão é o canto gregoriano na igreja católica que começa lá na idade média com os monges reginaldinos então agora você conseguiu compreender nós estamos falando sobre música nós estamos falando sobre ritmos nós estamos falando sobre sons e é óbvio que nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto então continuando diz que como o canto gregoriano organizaram a música utilizada em repertórios a partir daí intitulados a partir do rito do qual fizessem parte canto gregoriano e canto ambrosiano então se você perceber ele vai trazer dois nomes interessantes canto gregoriano e canto ambrosiano então repetindo que diz como o canto gregoriano organizaram a música utilizada em repertórios a partir daí intitulados de rito no qual fizessem parte canto gregoriano e o canto ambrosiano isso está falando justamente de repertório então eles se organizavam eles se organizavam para que a música ela fosse ela fosse cantada dentro das igrejas então vamos lá da continuidade bom então continuando nós estamos falando sobre o canto chão então preste atenção nessas informações formadas principalmente por intervalos próximos como segundas e terças melodias do canto chão se desenvolvem suavemente o canto chão é o principal fundamento da chamada música ocidental sobre o qual toda a teoria posterior se desenvolve ao contrário de outras artes que apontam para a época clássica da civilização greco-romana ou até mesmo fontes anteriores aqui estou apresentando para vocês como eram os documentos com essa música como é que eram as partituras dessas músicas nessa época como é que eles liam essas músicas se preparando para os momentos de missa na igreja então onde estava presente vamos lá o canto tradicional era da igreja católica era composto como é que ele era composto como é que ele se organizava e isso é muito importante para que a gente compreenda já que nós estamos falando sobre música vamos lá composto sobre textos litúrgicos também chamado de canto gregoriano primeiro canto surge baseado no canto hebraico então ele vem para a igreja católica baseado no canto que era o canto hebraico lá para os judeus aqui o ser humano faz música há muito tempo muitas pinturas esculturas e diversos desenhos de vários séculos atrás mostram pessoas tocando e cantando então a música como arte ela é histórica e ela é milenar grafia musical tradicional notação musical é o nome dado ao sistema de escrita que representa graficamente uma peça musical ou um conjunto de sinais gráficos que representam uma organização de sons permitindo que o intérprete que execute semelhante a ideia a ideia do escritor compositor ou arranjador então quando nós falamos nessa questão da grafia musical é importante perceber que é uma relação de quem uma relação de quem vai interpretar com o escritor compositor ou arranjador então não é só alguém que escreve são várias pessoas que vão estar junto no processo de uma criação de uma música e aí o mais interessante é que ele diz permitindo que um intérprete que a execute semelhante a ideia do escritor do compositor ou do arranjador ou seja não é tão tão interessante que o músico elimine a forma como aquela música foi criada tá continuando o sistema de notação mais utilizado é o sistema gráfico ortocrônico ocidental que utiliza símbolos grafados sobre uma pauta de cinco linhas paralelas comumente chamada de pentagrama existe diversos outros sistemas de notação dependendo da região do país ou do grupo étnico tá aqui o exemplo do que eu acabei de falar tá repetindo mais uma vez para que vocês possam compreender o sistema de notação mais utilizado é o sistema gráfico ortogrônico ocidental que utiliza símbolos grafados sobre uma pauta de cinco linhas paralelas vamos ver ele aqui ok bom para dar andamento a nossa aula eu quero apresentar para vocês um um grande músico que ele consegue expressar sua arte utilizando vários equipamentos é um dos músicos que eu acompanho vídeos dele no youtube e vejo a magnitude dele em relação a produção de som então preste atenção um pouco sobre ele para que você possa pesquisar também Hermeto Pascoal ele é de Alagoas compositor arranjador e multi instrumentista então quando se fala em multi instrumentista nós estamos falando que é alguém que tem a capacidade de tocar vários instrumentos aqui vai dizer também que ele começa a fazer música desde cedo atenta aos sons da natureza seu primeiro instrumento é a sanfona de oito baixos e com ela se apresenta em festas populares da cidade posteriormente ganha do pai outra sanfona de 32 baixos com 11 anos toca em bailes e forrós com o irmão José Neto então ele começa a conhecer o mundo da música e ele se torna um dos grandes nomes da música popular brasileira mas professor por que você está colocando trazendo para a nossa aula esse músico porque ele é uma das expressões dentro do cenário brasileiro acerca da musicalidade então ele consegue tirar som de vários objetos não só de instrumentos não estou falando só de instrumentos mas ele consegue tirar som de vários objetos que é o mais interessante aqui a foto dele para que você possa olhar e depois estar pesquisando na internet sobre esse grande músico ok? então você vai lá nos vídeos no Youtube você procura sobre ele que você vai conhecer ele fazendo som com objetos com instrumentos eu vou ficando por aqui eu quero agradecer a você a sua atenção de estar aí sentado participando junto comigo muito obrigado nós teremos outros encontros enquanto não chega fique em casa fique tranquilo com a sua família aproveite para estudar para ler bons livros e em breve nós estaremos juntos forte abraço até a próxima tchau tchau